O economista Gabriel Galípolo comentou sua indicação para a diretoria do Banco Central e disse que espera facilitar o diálogo entre a instituição e o Ministério da Fazenda. Indicado para ocupar a diretoria de política monetária do Banco Central, o atual secretário executivo do Ministério da Fazenda defendeu a convergência das políticas monetária e fiscal. O ministro de Fernandade vem dizendo há muito tempo que ele está tentando evitar um equívoco que acontece há muito tempo na economia brasileira que é você ter uma política monetária que vai para um lado e uma política fiscal que vai para um lado oposto. Esse tipo de diálogo e esse tipo de convergência entre a política monetária e fiscal é essencial. Gabriel Galípolo é formado em Ciências Econômicas e tem mestrado em Economia Política. Foi presidente do Banco Fator entre 2017 e 2021 e já atuou como professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Para assumir a diretoria do Banco Central, precisa ter o nome aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Aos jornalistas, Galípolo afirmou que todos querem juros mais baixos no país. Tenho convicção que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional, nem pessoal, de ter um juros mais alto. Tenho absoluta convicção disso. Eu acho que o que vem sendo feito pela Fazenda é tentar criar um ambiente para que o mercado possa colocar os preços da maneira adequada e que o Banco Central possa sancionar essa redução de juros.